Confiram agora no programa Radar da Notícia os destaques da semana. Uma denúncia alertou a Polícia Militar de Sarandi sobre o fato de uma pessoa ter sido baleada no Conjunto Vale Azul no início da noite do último sábado. Ao chegarem ao local, o fato foi constatado, sendo que um jovem de 16 anos havia sido executado a tiros de pistola 9mm. A Arina Geo Lopes Jr., a vítima, andava pela avenida central do Conjunto e, segundo informações, dois indivíduos, em uma motocicleta de cor vermelha, procuravam por ele e conseguiram encontrá-lo neste bar, onde foi executado a tiros. Neste momento, uma ambulância do Cigate, com o apoio do suporte médico avançado do SAMU, está chegando no Hospital Santa Rita de Maringá, com uma vítima de acidente entre automóvel e moto, que aconteceu na rua Califórnia. Segundo informações, o caso é grave e a vítima corre risco de morrer. Mas a porta de acesso ao pronto-socorro do hospital está fechada e há recusa de atendimento. Já passam de cinco minutos e reparem que o doutor Márcio Ronaldo, médico intervencionista, está falando no telefone com a central do SAMU para tentar resolver a questão. O sargento Cláudio Ferreira está também comunicando o oficial dos bombeiros que a atitude do hospital caracteriza omissão de socorro. Após mais alguns minutos, finalmente a vítima foi atendida. Resta agora torcer para que o pior não aconteça. Neste momento, nós estamos acompanhando viaturas da Polícia Militar de Maringá, em diligências para localizar um elemento que furtou um veículo na Avenida Paissandu e, durante a fuga, bateu num poste de iluminação localizado na Avenida Gessner. Segundo populares, ele está fugindo a pé. Ali nós notamos uma viatura abordando um suspeito. É o sargento Tots, da Polícia de Trânsito. O suspeito está negando tudo. Outra viatura agora chega em apoio. Com ele foi encontrada uma caixa de fósforo contendo duas pedras de craque. Ele está sendo levado para reconhecimento. E agora a casa caiu. Ele foi reconhecido e o dono do veículo está tentando dar um corretivo nele. O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia de Maringá. Legenda Adriana Zanotto